Deixa eles vim, deixa eles vim Deixa eles atirar, deixa eles atirar a vontade aí Deixa eles atirar Deixa eles atirar Vai, atira cão Aqui você não acerta não, filha da mãe Deixa eles atirar aí a vontade, perca suas balas aí, vai Deixa eles atirar A risada é a melhor Opa, tem helicóptero lá, hein Helicóptero, campo de heroína Prepara, quer treta, soldado? Heroína? Que senhor? Vai ter treta agora Podem desembarcar 400 metros, hein Hoje de manhã aconteceu um TRN Trancou? Trancou, Castelo? A viatura? Marcou? Tá falando comigo? Vai ficar tranquilo Vai ficar tranquilo Os caras deram o posto Paca aí, Ronaldo Lá em Cavala Lá em Cavala O processador de aeron Tô 200 metros, soldado Tô avançando Tô avançando Tô 250 Se quiser descer de sala Quem tá perto aí Me dá um cover aí que eu vou chegar lá um veículo e vou verificar o resisto Vamos aproximar aí gente, vamos, vamos Tô vendo Tô vendo o cara, tô vendo o cara Tô vendo o cara, tá ali No helicóptero, no helicóptero Calma Tô vendo o cara Acho que dá pra dar a taser, não dá? Se tá perto ou tá muito longe É, ela é vermelha ainda Achei, é lá Já eu contei Já foi ETR, BR Aqui é vermelho Chega um monte de gente aí agora Vai Preciso de apoio aí, Cristel Por enquanto ainda não Prepara a viatura aí que a gente vai sair do local, hein? Vou fazer a apreensão do veículo Mas... Helicóptero, hein? Águia Ele vai botar aquele negócio Como é que o nome é? Saco do sequestro Um gunner, hein? Com um gunner É repouso, por ser dele Sim, tá vindo atrás Tá vindo, tá vindo Deixa eles vim Deixa eles vim Vou abrigar a gente lá em Atira, hein? Ou em Sofia Deixa eles vim Deixa eles vim Deixa eles vim Deixa eles atirar Deixa eles atirar à vontade aí Deixa eles atirar Deixa eles atirar Vai, atira cão É, aqui é Sofia É, aqui é Sofia Safe Zone Ah, eu... Os caravão... Os caravão zoar, velho O Castela parece que gosta de matar a gente, cara Toda vez que ele vai lidar, mas agora, tá ligado? Então... A gente pode sair nessas casas aqui, ó Pera aí... Sai não, Castela Sai sim, sai sim Pera aí Morremos... É, posso levar a gente pra cidade, cara A cidade sempre zona ali em Sofia, Castela Mas a gente vai correr pra safe é ilegal, pô Que legal! A gente não tá correndo pra safe não A gente tá patrojando, rapaz É, vamos enfrentar esses caras, velho Vamos enfrentar, velho Bom, entra aí nessa fábrica Entra aí nessa fábrica Entra nessa fábrica aí, ó Tem que ter um lugar legal Aqui, aqui é bacana Aqui é bacana Entra na fábrica Vou descer aí, vou descer, hein? Desembarca, desembarca, desembarca Tem bala, velho Cadê os caras? Vem, vem Entra na viatura Entra na viatura Que eles vão soltar pqd Entra todo mundo Entra, entra, entra Entrou, entrou Entra, entra, galera É pra entrar ali na fábrica, cara É o melhor local pra gente Fábrica é... Fábrica é... Fala, ó O viteiro pod de zedo tá com ganaler do lado esquerdo Té um viteiro na frente, ó Tão vendo? É, Bertsco É, Bertsco É, Bertsco a gente ta em um local muito aberto velho olha pra onde você veio vai tomar bonito tem sim, fala pro Everett ai vou chamar o Everett no minuto Castelo, tu vai quebrece, cai e a gente vai morrer gente, calma a cena aonde? cavalo cavalo to em reunião vai, mete o pé, mete o pé vai pra aquela cidade lá na frente sim nada de pânico é, sem pânico galera vai miserável gaste sua munição ai nojento gaste sua munição ai nojento ih 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 não tem o que fazer aqui um minuto que eu to logado se não tiver de 762 você vai fazer costinha no helicóptero estamos morrendo nada pô, derrubou a helicóptero de helicóptero, a gente faz eu to falando duas está alogado o Everett o o o o o o o calma calma o 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 se ele matou um vanguardia porque não tão junto o o o guardia que ele deve ter batido foi o que tava soltando um posto ouvi e gostava essa menina quer x por favor vai sentar no colo do capeta o 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